Agora presta atenção nessa história, em Tubarão o funcionário dos Correios teve o carro furtado enquanto ele ia fazer uma entrega, ia até um estabelecimento, até um local, o indivíduo foi lá, pegou o carro e ó, o Pedro Garcia conta essa história. Presta atenção nessa história, era mais um dia normal para o funcionário dos Correios de Tubarão. Ele saiu para fazer uma entrega na rua Severiano, Albino Correia, que fica no bairro Fábio Silva, aqui mesmo em Tubarão. Estacionou o carro, uma Fiat Fiorino, e foi fazer a entrega de uma encomenda. Só que ele deixou o veículo ligado e com a chave na ignição. Uma mulher, que passava pelo local, entrou no carro e fugiu. O celular da vítima também foi levado. O funcionário, claro, chamou a polícia, que fez buscas pela região, e encontrou o carro abandonado no bairro Monte Castelo, perto do local do crime. Mas o aparelho celular da vítima não estava no veículo. Com a ajuda de um aplicativo de celular, foi possível achar a localização do aparelho. Ele estava com um homem, no bairro Fábio Silva. O suspeito disse aos policiais que tinha comprado o objeto da mulher que furtou o veículo. Ele foi preso. A PM continuou as buscas e também encontrou a suspeita. Na bolsa dela, tinha uma pequena caixa de som que ela tinha furtado de dentro do automóvel. Ela também foi presa e os dois foram levados para a delegacia de polícia civil. Pedro Garcia, para o Cidade Alerta. Obrigado. Obrigado.